Muito bem vindos a mais um o que? O que? Fala aí, mais um experimento e se liga galera, o experimento de hoje é algo bem legal Pegamos todos os jogadores do modo carreira e colocamos eles com um de over, sim, todos os jogadores do modo carreira Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Dybala, Perim, Bentancur, qualquer jogador se pensar todos do modo carreira estão com um de over Vamos simular as temporadas e vamos ver o que vai acontecer, qual jogador vai evoluir mais, qual jogador vai se destacar, qual jogador vai talvez ganhar o título de melhor do mundo Deixa muito like, mas muito mesmo, deixa sua sugestão de experimento, porque eu estou trazendo bastante experimento pra vocês E outra coisa muito importante, não passa pra frente o vídeo, olha, tem muita gente me pedindo modo carreira, Messi, Ligue, Rumo Estrelato Eu tô avisando porque parece que tem gente que não assiste todos os vídeos e sempre tem aquelas perguntas meio chatas em todos os vídeos Rumo Estrelato e Master League vão voltar a partir do dia 13 de outubro mais ou menos Porque dia 11 sai o patch, eu vou instalar aqui no meu computador, vou gravar direitinho o patch com o Brasileirão super atualizado, com faces, etc E aí a gente deve começar a postar no dia 13, Rumo e Master O modo carreira vai ser uma parada diferente, muita gente tá me pedindo a continuação aí do Norwich City Como que vai ser? O modo carreira vai ser postado em um vídeo extra, 3 horas da tarde aqui no canal Deve começar logo, vai ser todos os dias basicamente 3 horas da tarde modo carreira Então vamos ter 3 vídeos por dia quando começarmos a postar o modo carreira 3 horas da tarde Aí meu amigo, eu peço a sua ajuda, tem que assistir, vou postar 3 vídeos, mas tem que assistir Pra quem pede o tempo todo, vem aqui no canal 3 horas e assiste aí só pra ver o que vai rolar Modo carreira 3 horas da tarde E agora vamos pro experimento, tá top Já estou aqui com o Piemonte Cout, mais conhecido como Juventus Sim, a Juventus no FIFA 20 é Piemonte Cout, acho que todo mundo já sabe né E como eu disse, todo mundo está com um de over Todos os jogadores, olha de bala aqui mano O Rabiot, o Chiellini, o Chersney O Robozão tá como? 34 anos, tem 4 estrelas de perna ruim, 5 de fintas e tudo um de overall As suas características e comemorações continuam igual de todos os jogadores, ok? A única coisa que mudou realmente foi o over deles Tá todo mundo com um É como se todo mundo começasse a jogar futebol agora E eu adicionei alguns jogadores aqui pra gente acompanhar Durante essa temporada no modo carreira aqui Desse experimento magnífico Olha só, De Bruyne Temos o Félix Eu botei jogadores jovens, jogadores medianos e jogadores mais velhos Por quê? Por exemplo, o Félix é um dos jogadores que mais evolui no FIFA 20 Vamos ver como é que ele vai evoluir, ele tendo um de over De Bruyne já tem uma idade mais ou menos Assim como Neymar e Salah Jaime Mbappé é outro jovem jogador que evolui absurdo E só tem um de over também Então aqui ó, a gente tem jogadores de várias idades E jogadores conhecidos pra gente dar aquela acompanhada Inclusive, a gente olhando aqui na parada de transferências Dá até uma bugada Porque olha só A verba é pra salários Verba é pra transferências Não, dá uma bugada não Eu pensei que tinha bugado Mas não, mano A gente tem dinheiro pra caramba pra contratar 110 milhões de euros O salário desses jogadores eu acho que são baixos Vou até dar uma olhada É, se liga no salário, mano O mais alto é do Manzu Kit Higuaín Cristiano Ronaldo Beltrame Caraca Quem é esse moleque Beltrame? O Douglas Costa Pianic e o Ramsey Todos eles ganham 10 mil euros por semana O resto vai de 9 mil pra baixo E o mais baixo aqui Quem é? É 5 mil que é o Delic Que é um excelente jogador aí que evolui pra caramba Mas só tá ganhando seus 5 milzinhos Vocês podem ver que o overall influencia bastante no jogo Inclusive, se a gente quisesse contratar agora o Mbappé Deixa eu ver Olha só Talvez tenhamos de oferecer entre 2.200 euros a 3.300 Pra contratar o Mbappé Moleque, vocês tem noção que é isso? A gente pode contratar um dos melhores jogadores do jogo Por 3 mil euros Sendo que a gente tem 110 milhões de euros pra contratar A gente pode contratar o time dos sonhos É claro que todo mundo vai ter um de overall Então eu não vou contratar ninguém Para a gente saber como vai ser essa evolução Vamos simular Até metade da temporada primeiro Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o campeonato claramente Claramente? Não sei porque eu falei isso Eu vou mostrar pra vocês o campeonato Então estamos aqui na Série A Team Está atualizada Todos os times que fazem parte da Série A na Vida Real Supercopa aí Final entre Juventus e Lazio A Copa Nacional vai começar Salermo e outro time ali A UEFA Super Cup entre Liverpool e Chelsea A Champions League na fase de grupo Estamos aí no grupo do Young Boys, Chelsea e Valencia Tudo certinho também Ah não, está meio errado isso aqui Agora que eu notei Porque o Real Madrid está no grupo do PSG Bom, aqui os grupos deram uma bugada Acho que foi influência do overall aí Sei lá, o Napoli parece que está do ano passado Deu algum bug, mas está valendo Então vamos lá Vamos até metade temporada Talvez eu contrate algum jogador aqui na metade Beleza? Enquanto simula Eu vou dar um recado pra vocês Galera Sigam eu no Instagram Me sigam Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo Porque estamos com a campanha Lucas 100k no Instagram Então vai lá mano Faça a parte Se você não tem Insta Faça e me siga Se você já tem Me siga Lá é muito importante Pra eu avisar vocês Sobre o que está acontecendo no canal Atualizar sobre o meu dia a dia Sigam Dê aquela moral, tá? Espero vocês lá E está terminando de simular Chegamos no último dia aqui De fechamento da janela transferência Da metade da temporada Ok Vamos dar uma olhadinha primeiro no elenco Parece que Não 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 Realmente continue aí com o overall tudo bugado Mano Olha o robôzão E a sua evolução Saiu de 1 Revoluiu pra 3 Tá bom Tá bom Manos o kit 3 De bala Já deu uma boa evoluída mano O Rabioto Tá com 8 Meu Deus Deixa eu ver O Chersney Tá com 23 Moleque O Chersney Evoluiu absurdos Os goleiros Evoluiu mais que o normal Se liga O Perim também Tá com 21 Higuaín evoluiu pouco O Ramsey nem evoluiu O Betancur É o cara que mais evoluiu aqui no time Vou até botar ele titular Deixa eu ver Delete também Já tá com 10 Então o Bonucci perde a vaga Aqui na reserva temos Pelegrini Com 10 Deixa eu ver O Alexandre Caraca mano Alexandre nem evoluiu Mas eu vou deixar o Alexandre Vai Não vou mexer no Alexandre Porque eu gosto dele Pere Rafia Tem uns caras aqui com 10 Mas eu vou deixar assim mano Beleza Não bugou Eu pensei que ia voltar O overall normal dos jogadores Mas não Continuou certinho Evolução proporcional Deixa eu dar uma passadinha aqui Nos campeonatos Por um milagre Estamos em primeiro Por que por um milagre? Porque todos os times Estavam com um de over Com todos os jogadores né Então a gente tá em primeiro Fiorentina em segundo O Bolonha em terceiro Láser em quarto Cadê o Milan? Milan até assim tá mal mano E lá embaixo Olha só Temos o Spau O Ginez O Leste A Inter tá mal pra caramba E a Roma também Olhando a Supercopa Quem levou Foi a Juventus Piemonte Cout Nos pênaltis Então garantimos um título Estamos em primeiro também na Série A Tá valendo Aqui Está na semifinal E olha só que Aleatório Pordenone E Crotone São os times que estão na semifinal E Sampdora e Milan Vamos ver quem vai levar No campeonato de pré-temporada Vencemos também Aquele time ali Que não faço ideia de onde que é Olha só os times que a gente enfrentou Mano Meu Deus Enfim Vencemos O Chelsea Venceu o Liverpool Pela UEFA Super Cup E na Liga dos Campeões Vamos ver Passamos Beleza Passamos Vamos enfrentar Tottenham E agora deixa eu dar uma olhadinha na fase de grupos A gente jogou contra o Chelsea Young Boys e Valencia Passamos o segundo Quase não passamos pro Young Boys Mas passamos Isso que importa Deixa eu ver se teve alguma grande surpresa aí Monaco e Dortmund Fora o clube bugado Passou ok Inter tá muito mal na temporada Em Barcelona Não, não, não Pera aí Olha a situação desse grupo galera Seis jogos Seis empates Seis pontos pra todo mundo Só deu 0x0 Olha Mano Olhando aqui os resultados Tudo 0x0 moleque O outro grupo também Outro grupo também Não tinha notado Caraca moleque Todos os grupos 0x0 Como assim Esse grupo aqui deu diferente Pera aí O grupo F Do Lyon Rofrein City E Shakhtar Deu diferente No Real Madrid Já deu tudo Todo mundo empatado Aqui já deu diferente Mas é isso mano Deu vários grupos empatados Vou até dar uma olhadinha aqui na Série A Tinha que eu não observei isso Não, aqui tá bem diversificado Não, tem muito empate Se liga Tem muito empate 15 empates Só o nosso time tem 5 vitórias E uma derrota só E o mais absurdo O único time que tem derrota Ah não Um dos únicos times que tem derrota É o primeiro colocado Que é a Juventus Se liga Fiorentina, Bolonha, Lazo, Napoli, Parma Cagliari, Sampdoria Eles não tem derrota mano Aí as derrotas começam de novo Cara, que bizarro mano Muito doido E a UEFA Europa League Ainda está nessa fase aqui Depois a gente volta também Pra ver Como vai se resolver Vamos ver quem também Tá fazendo gol aqui no nosso time Isso é importante Isso é muito importante Então Estatísticas Gols É como se tem muito empate Bancur é o artilheiro Com dois gols E de assistência Cristiano Ronaldo Ok E o cara que mais jogou Cristiano Ronaldo Então o Cristiano Ronaldo Pelo menos está jogando Aí está botando ele Ao contrário Foi 19 que tirava Messi Cristiano Ronaldo Aqui mesmo Fundo de overall O Cristiano Ronaldo Está jogando todos Ok Só que tem pouquíssima gente Com gol Como vocês estão vendo Quatro pessoas fizeram gol Só na temporada inteira Betancur Beltrame O Pijaca E o Dybala Só Quatro jogadores fizeram gol É isso mesmo Você não está vendo errado E galera Vamos dar uma passadinha Também das ligas Mais importantes Do mundo afora Na Bundesliga Olha quem está em primeiro Frankfurt O Leverkusen está em segundo Múnich em terceiro Eita Está uma zona total Borussia Dortmund Está lá embaixo Caramba mano Agora vamos ver aqui A La Liga Campeonato Espanhol Real Madrid em primeiro E Barcelona em segundo Só que eles estão empatados 17 vitórias para cada Quatro empates para cada Eles não perderam Só que o Real Madrid Está com o melhor ataque E o Barcelona Está com a melhor defesa Está quase que rolando Empate de números Quem está na zona de rebaixamento Eibar Leganés E Mallorca Campeonato Francês Ih PSG aqui não está bem não Está lá em oitavo E o primeiro colocado Aqui é o Mônaco Premier League O Chelsea vai levando O City em segundo E o United em terceiro Cara Aqui na Premier Os melhores times Estão em primeiro Como na vida real Só que Liverpool Que é o líder atual Na verdade Está lá embaixo Está em décimo segundo Agora eu vou dar uma olhadinha Aqui nos jogadores Que a gente Selecionou para contratar O Neymar Continua com um de overall Não quero O Messi está com dois Talvez interessante Phil Coutinho Com um Hazard com um Salah Com um Todo mundo com um O Félix A gente não sabe quantos Ele evoluiu Só que O Mbappé Está com Doze de over E lembre-se que ele valia Três mil euros Agora ele está valendo Trinta e oito mil euros Vamos tentar comprar Mbappé Eu vou oferecer ali Trinta e oito mil euros Que é o valor Que eles acham mais Assim Que vai rolar O valor da transferência Trinta e oito É isso mesmo Trinta e oito mil euros Estão pagando nada Por um dos melhores Jogadores do mundo É uma proposta justa Ótimo Também acho bem justo Super justo E o salário dele Vamos ver como é que vai ser Se ele vai ganhar Mais que dez mil euros Que é o limite Do nosso time Por enquanto Jogador crucial Vai ser titular Vai roubar a vaga Do nosso atacante Do Manzo Kit Ele quer cinco anos De contrato também Desconsiderado Multa recisória E olha o que ele está pedindo Salário de cinco e novecentos Luvas Depois de dez gols Oitenta e sete mil Não vou aceitar Humilde Esse Mbappé Não pediu quase nada Fechou E olha aí Pio e Monte Caut Fecha a contratação De Mbappé Por trinta e oito mil euros Camisa nove já Inclusive já vou botar Ali a titular Olha esse ataque CR7 Mbappé E de bala Ó Meu Tá forte isso E vamos Até o final Da temporada Bora lá Ver se a gente consegue Chegar no final Da Champions Ou algo parecido Então vamos até O último dia do jogo Aqui do italiano Aqui ó Dia 25 E bora Chegamos Aqui no final E cara Não chegamos No final da Champions Pelo jeito Eu queria Porque se eu chegasse No final da Champions Eu ia jogar O time com um de over aí Pra saber como é que é Então vamos lá Muita coisa mudou Não fomos Campeones Da série A team Quem levou Foi o Fiorentini Lembra do Milan O Milan estava lá embaixo O Milan terminou em segundo Cara o Milan voou Voou demais E quase foi campeão Fiorentina levou Só que a gente perdeu Por um ponto esse título Mano Ô Mbappé Contratei pra você Pra fazer a diferença Mano Vamos ver aqui A Copa Nacional Supercopa a gente já tinha visto Sampdoria levou Em cima do Perdenone E agora a Champions Vamos ver lá das oitavas Onde estávamos Se liga Aqui nós enfrentamos Tottenham e já fomos eliminados Meu Deus A semifinal Deu Real Madrid a Ajax E Chelsea Barcelona Ih rapaz Olha essa final Eu vou testemular agora Pra gente saber Real Madrid e Barcelona Mano Que bizarro E quem levou Foi o Real Madrid Mais uma vez Sendo campeão da Champions Vamos terminar aqui Na UEFA Europa League Esparta Moscou Bem diferente Geralmente dá o Leverkusen Outro time aí Esparta Moscou levou E agora vamos passar Pelas ligas aí O Frankfurt aí Confirmou o título O Bayern de Munique Não levou Vamos agora Para a La Liga Mano Aqui o Real Madrid Confirmou o título Então o Real Madrid Levou a Champions E ainda a La Liga Mano O Real Madrid Fez uma temporada absurda Sem perder Detalhe Não perderam No campeonato espanhol Acho que talvez Não perderam na temporada Tá Sei lá É porque não dá Para ver a Copa do Rei O francesão Deu o Mônaco O PSG Não conseguiu chegar Olha o Mônaco Mano Fez aí 101 pontos Meu Deus E a Premier League Tadam City O City Campeão de novo God of the Real Foram campeão Temporada passada E aqui eles conseguiram o título E o Arsenal Não deu Cheirinho Cheirinho pro Arsenal E o time Como tá Deixa eu ver isso aqui CR7 Continuou com over 3 Mbappé Moleque Tá evoluindo muito 18 Quer dizer 18 Dibala 9 Bentancur 14 Acho que Mbappé É o cara que mais evoluiu É o cara com over mais alto Junto com o Chersney Ah não Chersney é mais alto E o Perim Depois vem Mbappé Com 18 E vamos ver se Mbappé Conseguiu deixar o golzinho dele Pelo menos Ele fez 3 E terminou como artilheiro do time Ou seja Ele fez a parte dele É verdade Ele foi contratado Pra fazer gol Fez só 3 E o time Continuou com pouquíssimos gols Na temporada Olha isso Só Dibala Jaca Beltrani Rabiot Bentancur E Mbappé Fizeram gol CR7 passou em branco Em 40 jogos Ele só deu uma assistência Bizarro E olhando aqui os outros jogadores Neymarzinho Continuou com 1 Messi com 2 Coutinho com 1 O Hazard evoluiu 3 Foi campeão da La Liga Da Champions Salah 1 De Bruyne E o Félix A gente nem consegue ver Bom E aqui Acabamos a jornada Do modo carreira Com 1 de over Em todos os jogadores O que vocês acharam Eu achei uma loucura Na moral Não esperava que ia dar certo Pensei que ia bugar o jogo Funcionou Os caras vão evoluindo Mano Foi realmente uma loucura Deixa sua sugestão aí De um experimento Pra eu trazer pra vocês Estou trazendo praticamente Todos os dias experimento Vai ser um dia assim Um dia não Eu acho Tem dia que vai ter Até um experimento Atrás do outro E lembre-se Que eu falei no começo Do vídeo Modo carreira Vai rolar aí Todos os dias 3 horas da tarde Então anota no celular As vezes você está de bobeira Em casa Vai receber notificação 3 horas Modo carreira E já é Você vem no canal Porque o YouTube Não entrega notificação E aí você não vai perder nada Tamo junto Muito obrigado E hoje 6 horas Mais um vídeo Valeu e tchau